Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos, vamos aí aos palpites aí do dia 20 de janeiro de 2023, peru, avestruz e águia, e cachorrão também com a 20, o cachorro tá nervoso, ele ainda continua na coruja, aliás, eu vou até domingo nisso, 18h20, 20h18, acho que vai ser o Duque pra gente dar um talo aí, né? Mandar um abraço aí pro Anderson lá de Floripa, a Geralda Nascimento lá de Duque de Caxias, Xerém, forte abraço, Rio de Janeiro também, minha amiga Andréia lá de Campo Grande, meu amigo José Tarcísio lá de Pindamonha Gaba, Eunice Nascenat, tá sumidinha, hein? Forte abraço aí, essa é a turma aí que tá sempre aí nos comentários aí do canal, beleza? Tá aí a cruzetinha aí pra amanhã, algumas duplas boas aí pra amanhã, ó, peru e avestruz, peru e águia, águia e avestruz e peru e cachorro, uma dupla boa, né? E eu continuo no mesmo esquema, 20h18, 18h20, vamos acertar esse Duque, hein? Então aqui, ó, 208 da águia, 802 do avestruz, 378 do peru, aqui 007 da águia, 107 da águia, aqui 703 do avestruz, 407, aqui ó, 704 virou pra 0,74 e não deu a 774, mas em compensação acertamos aí a 977, né? Tá bom, então 779 do peru, aqui 907 da águia, 0,79 do peru, 1,04 do avestruz. E aqui, 506, 605 da águia, e nos comentários aí não vão deixar o telefone aí da, da crivo aí, da cravo da sorte, da trivo aliás, né? Cravo da sorte, nós estamos aí no aplicativo, então, o pessoal que tá baixando o aplicativo tá gostando, né? Então, quem quiser baixar o aplicativo, é só clicar no link que você mesmo faz o cadastro, show de bola, velho. Quem baixou tá gostando. E, bolão de hoje, uma tristeza, 3 pontos só até agora, brincadeira, velho. Então tá aí, na coruja agora eu vou de camelo, leão e pavão. E continuo no 2018, hein? Vamos ganhar esse Duque, hein? Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!